Essa que dispõe de dois minutos e meio pelo PSP. Presidente Chico Viga, colegas, deputados, imprensa presente, servidores aqui do Instituto Socioeducativo, servidores do IAPEN, pessoas que estão aqui lutando pelo pedaço de terra, por uma moradia, para poder deixar embaixo dela os seus idosos, as suas crianças, aqueles que o Estado nos últimos tempos tem esquecido. O deputado Neném Almeida fez a apresentação aqui de um vídeo em que o governador falou reenfatizou que ia fazer casas populares para a nossa população. E, ao mesmo tempo, a gente viu um segundo vídeo que mostrou que 109 famílias que ocuparam uma área que o Estado não está utilizando para nada foram retirados de suas casas pelo policiamento que parecia que estava indo para a guerra. Isso é uma vergonha, deputado Neném. Isso é uma vergonha de um governo insensível, que perdeu o rumo e a responsabilidade com os problemas do povo acriano. Nós não podemos aceitar que situações como essas continuem acontecendo no nosso Estado. É a de Pirona que falta para tratar a febre, deputado André, das crianças, com 40 graus de febre no plano de socorro. São os alunos que estão dizendo que só tem suco e bolacha nas escolas. São os outros alunos na zona rural, lá em Tarauacá, que estão sem ir para a aula porque não tem mais transporte para que eles cheguem até a escola. São as pessoas pobres do nosso Estado, que ao acreditar e votar no governo que ia fazer Casa Popular, dando continuidade ao que já foi feito lá atrás, colocou várias viaturas da polícia para poder tirá-los de suas residências, de sua moradia onde tinha idosos e crianças. Este ano, deputado Daniel Zen, é um ano de eleição e a população não pode fechar os olhos para as decisões principais do rumo do nosso Estado. Não dá para ficar num desgoverno como esse para tentar ganhar empatia da população fazendo dancinha ou animações e não assumir a responsabilidade de governador. A população está precisando de governo com compromisso, que tenha responsabilidades com o problema do povo. E nós não estamos vendo isso acontecer no nosso Estado. Nós não temos visto isso acontecer no nosso Estado. A maior parte dessa população depende dos serviços públicos, quer seja na saúde, quer seja na educação, quer seja na segurança. E se nós não temos servidores, se nós não temos serviços públicos funcionando adequadamente, a população sofre, a população padece e é o que nós temos ouvido e presenciado acontecer no dia a dia do Estado do Águia. Por onde a gente anda? De Manso Lima a Assis Brasil. É a mesma história. É a CEPA, a Secretaria de Produção está fechada. É o aluno que está sem aula. É o hospital que está sem de pirona. É a mesma história. O que está faltando? Governo. O que está faltando? Responsabilidade de sentar numa cadeira para tomar as melhores decisões para poder beneficiar o nosso povo. Nós vamos receber vocês que estão sem moradia e foram expulsos da área que o Estado, que está nascendo capim, mato e servindo de descarte lá, de lixo e que o Estado mandou tirar vocês de lá. Nós vamos recebê-los hoje para conversar. E precisamos tirar o encaminhamento, deputado Edivaldo, da certa deste assunto. Porque o governo não pode prometer casas e mandar a polícia tirar pessoas que estão em terrenos morando com idosos e crianças. Isso é um desrespeito com o povo acriano. Mas, presidente, para finalizar, dizer que essa casa aqui, a Assembleia Legislativa, no dia que ela perder a capacidade de se sensibilizar com os problemas do servidor público, ela tem que passar a ser exatamente o que a deputada Antônia Salles falou. Um tribunal. Essa casa aqui não é um tribunal. Esta casa é uma casa da política. E, em diferentes momentos, nós já fizemos lutas duras aqui dentro para defender todos os servidores públicos. Os companheiros do Iapenho, votamos pela mudança para a polícia penal, votamos na lei orgânica, estamos à disposição em votar quantas vezes seja preciso para continuar beneficiando. Mas nós não podemos esquecer desses daqui que vieram aqui porque vão perder daqui uns dias o seu ganha-pão. vão perder, se não tomar cuidado, até mesmo podem perder a vida. Aí, esta casa, utilizar a palavra enganação que nós estamos querendo enganar as pessoas nessa casa, isso é uma falta de respeito. Essa casa aqui não engana ninguém, não. Essa casa aqui é para discutir os problemas reais do povo. Não são as leis frias que estão nos papéis, não. No dia que a gente agir dessa maneira, tem que sair daqui de dentro, deixar de ser deputado, deixar de ser político, porque aqui é para discutir a dor do povo, os problemas do povo, aqueles que estão precisando de ajuda. Essa é a Assembleia Legislativa. Essa é a casa da política. Essa é a casa para ouvir os problemas da população. Então, conte com a gente, para a gente discutir saída para o problema de vocês, que é da sobrevivência, da manutenção dos filhos, que é para poder garantir que possa ter, talvez, até uma aposentadoria. Conte com a gente. Obrigado. Obrigado, meu deputado. Obrigado, meu deputado. Obrigado, meu deputado. Obrigado, meu deputado. Um grande expediente.